Na travessa Mestre Olívio, no bairro Santa Rosa, na Marabá Pioneira, o clima era de tristeza. Familiares e amigos estiveram na casa dos pais de Ingrid e Salvino Costa, de 23 anos, para se despedir da jovem, que morreu afogada junto com o companheiro Wesley Almeida dos Santos, de 25. Os dois estavam na praia do Tucunaré quando a fatalidade aconteceu. Os pais de Ingrid, emocionados, não gravaram a entrevista. Mas o padrinho dela contou que eles ainda não têm informações do que aconteceu no local. Ela, para mim, vim crescer, né? Parcipei do crescimento dela, tudo. Ela sempre foi uma pessoa muito carismática, gostava de brincar. A gente não sabe realmente como foi, né? Não tem como contar o acontecimento, né? Enquanto Ingrid estava sendo velada no bairro Santa Rosa, o corpo de Wesley Almeida dos Santos estava sendo velado no bairro Liberdade. De acordo com o boletim de ocorrência, uma criança estaria se afogando, quando o casal, na tentativa de salvar a criança, acabou sendo levado por uma forte correnteza. Segundo o corpo de bombeiros, as circunstâncias, para esclarecer o que de fato houve, ainda serão apuradas. Ainda está tudo no campo da especulação. O fato é que houve mesmo dois óbitos e a causa é o afogamento. E nós estamos só aguardando aí a perícia para confirmar. O velório do casal ocorreu de forma separada para atender um pedido da mãe, que queria que todos os familiares pudessem dar o último adeus à jovem. Os dois também serão sepultados em cemitérios diferentes. Ingrid será enterrada no cemitério da Folha 29, na Nova Marabá. É uma última homenagem para ela. E a nossa família é muito grande e a gente não ia ter como fazer essa movimentação de todo mundo. Você vê que desde ontem a gente está tendo muita visita. Ficaria difícil, né? Mas a família se entende muito bem, as duas, entendeu? Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, o casal de jovens estaria tomando banho em uma parte da praia que é de pouca movimentação e orienta os banhistas para que procurem sempre os locais com a presença de mais pessoas. É que existem algumas pessoas que procuram áreas isoladas para o banho. Foi o caso desse casal que infelizmente veio a acontecer. Mas assim, a nossa recomendação é que se você vai fazer a prática de banho, procure estar em locais não isolados, em que hajam outras pessoas que possam prestar socorro e sobretudo se houver a presença preventiva do corpo de bombeiros na praia. E assim, a nossa recomendação é que se você vai fazer a prática de banho.